Gente, dizem que minha barriga é pequena, o povo diz, mas pra mim, gente, minha barriga tá gigante, olha isso daqui, gente do céu, pra mim é enorme, olha isso, olha, eu acho minha barriga gigante, muito grande mesmo, olha isso, gente, tá enorme, meu Deus, quase entrando pelos oito meses. Oi, gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal, gente, né, como vocês já viram aí, vou mostrar aqui pra vocês algumas das coisinhas que eu ganhei lá do projeto, né, que eu participo, o de sobrevivência, né, também pra gestantes, né, que é da igreja, aqui pertinho aqui de casa, eu quando eu era criança, eu participava, né, desse projeto aqui, né, que é da primeira igreja Batista, eu participava desse projeto junto com meus primos também, muito bom, aí agora eles também tem uns programas, né, né, que é pra gestante e também ainda continua tendo pra crianças, né, aí eu como tô gestante, né, me cadastrei lá, teve o primeiro encontro, teve o encontro lá, só que nesse dia eu não pude ir, que eu já tinha alguns exames pra me fazer no mesmo horário, aí hoje, né, teve o encontro de novo, aí eu já pude participar, tô até aqui na camisa, né, que eu tenho que ir na camisa, que é o projeto Meus Passos para Cristo, né, além de hoje tá cadastrado, eu também já cadastrei o Miguel, aí o Miguel, como ele estuda tarde, a ficar lá pela manhã, né, só uma vez na semana, duas vezes na semana, e perto daqui de casa, gente, né, na primeira, na terceira esquina, parece que já é, que já é lá na igreja, né, assim como se fosse uma escolinha, não tem, aí lá eles ensinam várias coisas, né, falam sobre a palavra de Deus, faz bastante coisas lá, mostram as coisas, né, as que é certo, errado, tudo de um lado direitinho pras crianças aprenderem, é legal, gente, porque quando eu era criança eu amava aí, então eu tenho certeza que o Miguel também vai amar, tá, então, vou começar aqui mostrando pra vocês, gente, tá, por esse kitzinho aqui que eu ganhei, olha, ver a fralda descartável, o talco, acho que isso aqui é, não dá pra ver direito, é hidratante, e também o lenço umedecido, né, tá aqui o meu nome aqui atrás, aí recebi isso, e também recebi uma cesta de alimentos, deixa eu só abrir aqui, olha aqui, gente, tá aqui a fralda descartável, talcozinho, o degranado, um hidratante também, olha, pro bebê, e lenço umedecido, olha, eu amei, gente, demais, nunca é demais, né, esse aqui eu não tinha nenhum lenço umedecido, na verdade, ah, tenho aqui o lenço umedecido, então amei esse kitzinho, aí recebi também essa cesta aqui de alimentos, já vou tirar aqui, né, pra poder mostrar pra vocês, que, olha, vou tirar aqui e já já mostro pra vocês. Então, vamos lá, né, tem aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pacotes de arroz, anti-arroz, né, gente, graças a Deus, sete pacote de arroz, veio um pacote de feijão, veio um pacote de açúcar também, um não, dois pacotes de açúcar, veio, veio um pacotão enorme de café, veio cuscuz de arroz, quem sabe que eu amo cuscuz de arroz, cuscuz de milho também, olha, veio um pacote de açúcar, veio um pacote de açúcar, um pacote de açúcar, uma lata de óleo, uma latinha de vinagre, sardinha, veio um pacote de macarrão, uma latinha de manteiga, dois pacotes de leite em pó, e veio, ai, é, massa de tapioca, né, pra fazer beiju, e veio também essas rosquinhas aqui, olha, que também são muito boas. Então, veio vocês daqui, gente, veio bastante coisa, claro, né, que a gente fica muito feliz, graças a Deus, né, por estar recebendo essas coisas aqui. Então, tá aqui, né, tudo mostrando aqui direitinho pra vocês, e agora eu vou guardar, né, aqui as coisas, colocar aqui no armário. Espero que vocês sejam gostado, comenta aí o que foi que você achou, deixa o likezinho de vocês aí embaixo, e até o próximo vídeo, gente, tchau!